Você sabia que o ator Christopher Reeve não permitiu que colocasse em enchimento em sua fantasia de Superman? Ele achava injusto enganar os fãs do herói com músculos de mentira. Ele queria parecer o herói na vida real. Para viver o herói, o cara precisou seguir uma dieta rigorosa. Ele treinava 7 dias por semana e tinha 4 refeições por dia. Tudo isso para preencher de músculos uma estrutura de 1,91 de altura. Quem também dispensou o uso de enchimentos em sua fantasia foi ele, Henry Cavill. O cara que já foi dispensado de viver o herói em Super Memo Retorno, agora finalmente assume o manto do herói em Homem de Aço. O ator tem fama de ser azarado em Hollywood. Será que esse é o motivo dele não acertar um bom roteiro ou um bom diretor na franquia do herói? Porque talento ele tem de sobra e ele é a cara do Super Memo, você não acha? Com a responsabilidade de viver o herói nos cinemas, Cavill foi bem dedicado em sua rotina de treinos. O ator é considerado o mais imponente dos atores que já viveram o herói nos cinemas. Para se ter ideia, ele ingeria 5 mil calorias diariamente e passava mais de 6 horas na academia. Seu percentual de gordura chegou a incríveis 3%, o mesmo de fisicoturistas durante competições. Dá para acreditar nisso? E quem levou um puxão de orelhas com esse negócio de enchimentos foi ele, Zachary Levi. A internet não perdoou as espumas do traje do ator. Ainda mais quando um dos produtores do filme é ninguém mais ninguém menos que ele, The Rock. Que aconselhou Levi a pegar pesado para o próximo filme. Olha o cara como ficou no novo traje. E por falar em The Rock, o cara que não é bobo nem nada vem se preparando há meses para entregar para o público o melhor vilão ou anti-herói que o cinema já viu. Adão Negro. No auge com seus 49 anos, o ator Dwayne Johnson tem aparecido cada vez mais forte e insano para viver esse personagem da DC. Já pensou ver ele como Adão Negro lutando contra Shazam e Superman? Olha a foto mais recente do cara, para 49 anos até que tá bom.